Vamos falar de uma série que eu não esperava gostar tanto, mas eu tô apaixonada Oiê, eu sou a Carol, hoje é sábado, mas é dia de indicar pra vocês uma das séries que eu amei E é novinha na Netflix, chegou sexta-feira Meu nome dela é Heartstopper, gente, meu Deus do céu, que série incrível Pra vocês terem uma ideia, eu já me apaixonei porque são apenas oito episódios de meia horinha A gente se esmaratona essa série piscando, eu juro pra vocês Depois de assistir ela inteirinha, vocês vão ficar Gente, acabou, não acredito, eu quero mais É assim que eu fiquei, exatamente, é assim que eu tô até agora, pra vocês terem uma ideia Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, de filmes e séries, indicações Já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like Comenta se você já assistiu aí Heartstopper ou não Se você já leu ali as HQs também que originam essa série Que inclusive também são do mesmo nome Conta aí pra mim, não esquece de ativar todas as notificações do universo Porque todos os dias tem vídeo novo Não, todos os dias não, é domingo não tem Como uma série adolescente, é claro que nós acompanhamos Adolescentes, meu Deus, que óbvio Mas em Heartstopper a gente acompanha eles nessa saga aí de descobrimento Junto com a diversidade que a gente merece tanto, né Pelo amor de Deus, hoje em dia É o que a gente clama, é pelo que a gente mais espera Quando a Netflix solta uma série teen Que ela não seja escrota, né No caso, Heartstopper é uma mistura de várias coisas que eu gosto Tem uma trilha incrível Tem ali a fotografia Tem o básico realmente de uma série perfeitinha Mas a trama dela mesmo Que é o que segura a gente ali assistindo a série É um supra sumo do negócio Junto a vocês Que é por isso que eu me apaixonei por ela mesmo Não foi a estética Não foi fotografia Ela assim, meu Deus Falando tecnicamente, ela é perfeita Mas o que faz ela ser mais perfeita É a trama que ela entrega No caso, eu tô falando do Charlie Que é ali o personagem que a gente mais acompanha na série E ele tá nessa descoberta, né Meu Deus, eu quero estar em um relacionamento Eu nem tenho idade pra isso, mas eu não ligo Ele já é assumido, né Ele é gay Só que existe um problema, né O maior dos problemas, inclusive Em relação ao relacionamento Quando você é gay A maioria dos caras que você conhece Ou eles ainda estão no armário Ou eles simplesmente Não querem estar em um relacionamento com você E ficam te usando No caso, o Ben usa ele, né Dessa maneira aí Infelizmente, gente O Ben Ele é o maior ranço De toda a série Meu Deus Que ódio Porque ele não quer se assumir E ao mesmo tempo Ele não sabe o que ele quer Tudo bem você não Querer as coisas na hora Que as outras pessoas querem Tipo, ninguém vai forçar você a se assumir Você não precisa estar namorando Com o Charlie abertamente Mas pelo menos respeitar o Charlie Mostrar que você realmente gosta dele, sabe É o mínimo que eu esperava, pelo menos Quando eu vi que ele gostava muito do Ben Só que o Ben, ele brincava de ser só hétero Então ele se escondia junto com o Charlie E dá uns beijos nele E depois saiu Falava assim Ah, eu não tô pronto ainda Tudo bem Só que tipo, parecia que ele tava usando essa desculpa Realmente com uma desculpa pra ele mesmo Então ele não queria se assumir Ele também não queria enxergar se ele era bi Se ele era hétero Ou se ele era realmente gay Só tava usando ali A pose hétero dele sendo escroto Só que ele maltratava o Charlie Quando ele tinha a possibilidade de maltratar ele Só que o pior de tudo É que ele maltratava o Charlie Toda vez que existia ali a possibilidade de fazer isso Então quando o Harry Outro ranço também pra mim na série Que é ali o que É o que tem de errado com a sociedade o Harry Gente, juro pra vocês Ele é homofóbico Ele é transfóbico Ele é tudo óbico, gente Ele é totalmente errado O menino que precisa de terapia Meu Deus do céu Precisa de abraço Como o próprio Tal fala pra ele Inclusive em um dos episódios Ele precisa muito de carinho Porque ele é um menino que ele solta muito ódio Ele destila muito ódio Então ele provavelmente não recebe tanto carinho assim Se ele doa tudo de errado que ele tem Provavelmente ele é alguém que precisa ali de um Né, gente? Um tratamento Com certeza Depois de Finalmente o Charlie conversar com o professor dele de arte E falar assim Não, agora preciso realmente enxergar o que é bom pra mim Então ele acabou se isolando ali Não ficando perto do Ben Porque o Ben ele chegou no nível de Você precisa estar junto comigo Porque sem o que a gente tem aqui Que é o mínimo que você merece Você não tem mais ninguém E na verdade eu fico com você por pena Então já chegou num nível que eu fiquei Meu Deus Eu vou matar o Ben É isso, Netflix Por que você fez isso? Eu tô com o ranço do personagem É isso Inclusive a série toda Ela é interessante Porque ela não fica enrolando Então você sabe Que em um momento Ou outro Nick e Charlie Vão ficar juntos Eles são um casal Que tipo Funciona como casal Você olha pros personagens E você fica velho Eles vão dar muito certo Mas em qual momento? Como isso vai acontecer? Sabe? As coisas acontecem aos poucos De uma maneira natural Sem tipo um olhar pro outro E nossa é isso gente Amor Eles se amam Eles vão casar Eles vão ver a vida juntos E adotam o bebê É isso E não é dessa maneira que eles fazem É uma coisa muito orgânica Muito natural E eu adoro 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 demais A maneira como Eles realmente se conectam ali O melhor de tudo É que o tal Que é o melhor Um dos melhores amigos Ali né Do nosso maravilhoso Charlie Ele já fala pra ele Mano Mas você sabe Que esse cara é totalmente Uma estra mega hétero Você sabe né Ele falou Não eu sei Mas né meu coração sabe Minha cabeça não vem não Porque ele tá pensando no cara Ele tá querendo ficar com ele Mas eu acho interessante Porque o tempo todo Que ele tá junto com o Nick Os dois inclusive Passam bastante tempo juntos A partir do momento Que o Nick começa a enxergar Ele começa a se questionar Eu sou bi Eu sou gay Eu sou hétero Que eu sou sabe Eles realmente estão Numa fase de descoberta E é interessante Porque a gente acompanha Essa descoberta Pelo personagem De uma maneira muito Ninguém está me forçando Inclusive o próprio Charlie Ele já é assumido Então ele fica Véi Jura Sei lá De pé junto Que eu não tô fazendo Você sair do armário Ou achar que você é gay Realmente Porque ninguém acorda E fala Opa gente Aguenta aí Que eu sou gay agora É isso Gosto de homem Beleza Tranquilo A mãe Pai Aceitem Não é assim que funciona Pra algumas pessoas É mais fácil Pra outras é mais difícil Inclusive a gente acompanha Outras personagens Também na série Que são um casal lésbico Uma delas sai Do armário Ela revela pra todo mundo Ela acaba postando Nas redes sociais E as pessoas fazem comentários Que ela fica muito chateada E ela não tava preparada Ela achou que ela tava preparada Mas ela não tava Ao contrário do Nick Quando o Cé assumiu Ele realmente tava pronto ali Claro que não Eu não sei Na fantasia da cabeça Das pessoas Que funciona Tipo Ai meu Deus gente Eu vou me assumir Não é pra você se assumir Pro mundo inteiro Você se assumiu Pros pais Pros amigos É pra pessoa que você tá Gente As pessoas que realmente Precisam saber Que você é de um gênero Ou de outro Eu acho incrível Porque tem todo um tabu Em cima disso E a série Ela destrói totalmente Porque ela faz isso De uma maneira Super natural E a trama da série É muito gostosinha Por conta disso À medida que a gente acompanha Toda essa descoberta Todo esse rolê Os amigos do Charlie Estão muito preocupados Então o Tal Principalmente Ele fica Meu Deus do céu Esse menino Acho que o outro é gay Ai meu Deus Eu tenho que avisar E ele só faz isso Porque ele tá sendo Super protetor E o Charlie Fica tipo Entre Eu quero ficar com o Nick Mas eu quero também Ficar com o Tal Que é meu melhor amigo E meu Deus O que está acontecendo Na minha vida Ele vira um momento de caos Ele não sabe Como resolver as coisas E eu acho que A melhor pessoa Que tá ali do lado dele Sempre pra falar no ouvido dele O que realmente precisa ouvir Sabe É o professor de artes Que é a melhor coisa Que existe também na série Ele quase não aparece Mas ele também é incrível Os pais também Dentro da série São pais que dão suporte Para os filhos Então tipo Independente das escolhas Eles estão ali Respeitando os filhos Que o básico Que você precisa fazer É respeitar Você não precisa Nossa eu amei Nossa cadê a bandeira LGBTQIA+. Vou aqui ó Colocar na janela Não precisa Mas respeitar Acho que a série Também respeita bastante A decisão das pessoas Como elas são Essa diversidade De uma maneira muito bonita Inclusive Eu amei demais Por conta disso Dos amigos do Charlie A gente também tem a Elle Que é trans E a gente também tem o Isaac Que na verdade É simpatizante Eu diria que ele é um simpatizante Porque tudo que acontece Tá caos O Charlie escondendo O relacionamento dele Do tal Junto com o Nick O tal ranço Que tem do Nick Todo mundo já descobriu O próprio Isaac Que o Isaac Tá ali ó Tranquilo gente É isso Ai amigos Oi Vamos fazer filmes É isso aí Tranquilo Eu acho incrível 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 E se você gosta De entretenimento puro A raiz Supra suma Do entretenimento Já clica aqui embaixo Na descrição Que tem um link Especial pra você Com filmes Séries E muitos canais Ao vivo Pra você acompanhar A hora que você quiser Quer saber do que eu tô falando Clica aqui na descrição E se você não me acompanha Nas redes sociais Aproveita pra acompanhar também Até o próximo vídeo Tchau Tchau